O grupo de advogados considera que o posicionamento da instituição foi tomado sem ouvir toda a classe. Nós entendemos que o mínimo que a OAB podia fazer nessa circunstância era democratizar o debate um pouco mais, amadurecer o debate a partir das informações que surgiram. As consequências do posicionamento da OAB podem ser gravíssimas. Os acadêmicos de direito também participaram do manifesto. Nós acreditamos que é dentro dos marcos legais da democracia que nós conseguimos resolver a crise política que está acontecendo no nosso país. Não é com impeachment, não é com impedimento da presidente que nós vamos conseguir resolver os problemas da corrupção. Os advogados também fizeram uma petição online com o objetivo de que o posicionamento local e nacional seja revisto. O manifesto também vai percorrer as subseccionais do interior do estado. Nós estamos já programando imediatamente para após o feriado já fazermos visitas às subseccionais, principalmente as mais importantes, como Picos, Floriano, Parnaíba, Piripiri e promover também debates, debates nas faculdades, nas escolas públicas. A presidência da OAB Piauí considera que a decisão do Conselho Seccional foi democrática. A posição do Conselho foi tomada em votação. Acredito que a gente poderia reabrir o diálogo, não vejo dificuldade nesse sentido, desde que seja a opinião, a ideia dos conselheiros. O Conselho Federal da Ordem instou todas as subsecções a reunirem os seus conselhos para manifestar posição a respeito dos pedidos de impeachment. E o nosso Conselho, reunido numa sessão aberta e extraordinária, em que todos os advogados presentes que quiseram se manifestar foram ouvidos, acabou decidindo, por maioria de votos, que com relação ao pedido de impeachment já existente, nós não nos manifestaríamos sobre o mérito, apenas fiscalizaríamos o devido processo legal. Obrigado.